Cara, por mim pode ser o que quiser... Toca! Ai, ai, ai! Bora! Atenção! A hora é agora, meu! A bosta é aqui, já! Olha aí a canção! Sweet Shidelumali! Pra pau! E gerou! Caramba, velho! Que isso? Sweet Shidelumali! Sweet Shidelumali! Pau e gerou! No domingão! Alguém gravou isso, cara! Eu tô gravando! Eu vou botar no YouTube da rádio! Vou botar! Me manda! Me manda que eu vou botar amanhã! Vou botar amanhã! Vou botar amanhã! Vai pro YouTube da rádio! Cesar vai imitando Faustão! E aqui ao vivo! Aqui ao vivo o Gero e Pablo! Ao vivo! Sweet Shidelumali! Eita! Brincadeira! Brincadeira, meu! Vai me matar agora! Esse pé dele, meu! Esse pé dele, meu! Essa aí não é mole, bicho! Às oito e sete! No domingão! Passar louco! No Ding Dong! Ai, meu Deus! Ai, meu Deus! Tá faltando um ar! Ai, meu Deus! Ai, meu Deus! Tá faltando um ar! Ai, meu Deus! É que não! Com Kleber... Não, não é Kleber Machado, bicho! É Cesar Weiler, bicho! O filho da Dona Tânia e do Seu Agostinho! Às oito e meia, bicho! Na Rádio Pachola! Do Bicho! Caralho! 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 Canta de uma vez! Ah!